oi meus amigos tudo bem com vocês seja bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal o oeste baiano cultura narrativa acontecimento verdade natureza galera essa é o riacho de varnelei aonde desce as enchentes né as fortes enchente quando quando chove aqui na cidade eu tinha registrado de enchente desceu enchente até maior do que essa mas ainda não desceu ainda esse riacho cheio e quando ele desce cheio ele passa aqui ó ainda tá um pouco distante de lá esse riacho desce bastante água e lá alcança aí uns 4 metros de altura mais de água viu gente olha só aqui ó e ele pode até aumentar mais aqui o volume de água viu gente porque vai vai encontrando né os riachos e ele vai cada vez mais subindo olha só aí ó é bonito quando ele enche ele passa bem ali em cima ali ó bem em cima mais ou menos na direção que tá vindo aquela moto ali aonde passa aí a a quantidade de água é muito volume de água que desce aqui é nesse acho que na cidade de varnelei olha só eu tô percebendo que ele tá tendo um aumento o nível de água tá subindo é um riacho grande parece que um rio é onde passa as enchentes né as maiores enxurradas né de água das chuvas aqui na cidade de varnelei a água bastante suja e barrenta olha só eu acredito que alcança um volume de 5 metros de água de altura 5 metros 4 metros 5 metros de altura só de água porque é muito espaço muito espaçoso aqui é a enchente ela passa aí ó quando dá um ó o volume de chuva maior passa aí ó nesse mapa aí ó eu estou aqui mas de repente aqui pode aumentar né o volume dessa enchente e então gente esse é o riacho aqui da cidade de varnelei é o maior riacho aonde encontra todas as enxenques né todas as enxurradas os riachos pequenos vai cair no riacho maior então acaba que o riacho aqui ela acaba sendo que sendo um rio aonde recebe todas as enxurradas da água que acha onde encontra tem um encontro de água que vem dos gerais né que vem dos lugares mais alto e olha aí como é que tá aí ó aqui ó e zoa bastante né e é porque tá baixo como eu falei para vocês muito baixo porque aonde eu tô em pé aqui quando a enxurrada é grande isso aqui toma tudo de água e como eu falei para vocês que alcança aí uns 5 metros de altura de volume só de água que faça logo lá em cima e aqui lá ainda dá uns 10 mais ou menos uns 10 metros aonde a costuma passar a água então é muito volume de água que desce aqui esse ano ainda não desceu as grandes cheias como já desceu aqui eu também não ainda não tinha registrado mas eu vou estar atento para estar registrando aqui as cheias né das enchentes aqui nesse viacho da cidade de vandelei então é isso gente mais um vídeo aqui para o nosso canal sobre as cheias e as enchentes aqui na cidade de vandelei o oeste da bahia choveu aqui na cidade né vocês não percam né os vídeos de chuva que eu tô colocando aqui no canal eu tô aqui galera atento porque de repente essa enxurrada ela pode subir e pode aumentar e se ela aumentar eu tenho que me retirar daqui porque às vezes pode vir possa ser que aí vem mais outro volume de água para poder reforçar então é isso gente mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu encontro vocês aí nos próximos vídeos com mais vídeos de chuva com mais vídeos de enchente aqui do oeste da Bahia cidade de vandelei aquele abraço em todos vocês e até o próximo vídeo